Hoje vamos falar de três pessoas muito importantes dentro de uma casa de candomblé. O Abian, o Yaô e o Ebome. Vamos falar das suas particularidades e das suas importâncias dentro dessa axé. Eu sou o Marcos Marabou e aqui é o nosso canal. Oi família, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de três pessoas que acabam sendo no decorrer da vida do candomblé. Mas lá no começo ele entra na religião, ele começa a frequentar uma casa de candomblé. Como Abian. O que é o Abian? O Abian é aquele que chega na roça. Primeiramente ele vem como, ou possa ser que ele venha até como cliente. Vai lá, abre um jogo para saber da sua vida, a vida amorosa. Ou até mesmo ser orixá. Acaba ainda em alguns candomblés dessa casa. Acaba gostando do candomblé, do salão. E aí no decorrer da semana ela volta nessa casa e pede para entrar. Para se fazer parte dessa família. Então a partir desse dia ele se torna um Abian. E qual a função do Abian dentro de uma roça, dentro de uma casa de candomblé? É aprender. Ele está começando. Ele vai aprender a conversar, a se educar, a ser educado. Fazer o que ele pode dentro. Por ser Abian, ele acaba não podendo fazer muitas coisas dentro da roça. Então ele é limitado. Então ele faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Observa isso, observa aquilo. E ali ele vai ficando. Passando meses naquela casa, meses naquela casa. Até o momento de ser iniciado em seu orixá. Hoje em dia está difícil a gente ver Abian. Geralmente as pessoas, principalmente os jovens. Os jovens hoje estão um pouco assim, meio espertos demais. E acabam já pulando essa parte do Abian. Já chegam, já abrem o jogo. Já vê o seu orixá. Já deixa ali uma sombra para a sua iniciação. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, já se inicia para o orixá. Então ele acaba pulando aquela trajetória que é o Abian. Acaba muita coisa. Porque o Abian é muito importante. Porque assim, um bom Abian que frequenta o seu axé um ano, seis meses. Ele vai ser sólido naquela casa por muitos e muitos anos. Porque ele aprendeu, ele vivenciou, ele viu e ouviu ali sendo Abian. Pelos seus iaôs e pelos seus ebomes. Então ser Abian é muito importante hoje. E sempre foi, né? Mesmo que esteja perdido por alguns anos de hoje. Aí tá. Esse Abian ficou por ali seis meses, um ano. Juntou o seu dinheiro, juntou as coisas para fazer as suas coisas. E marcou a data de sua iniciação. Aí esse Abian se recolhe. Tem casas que tem várias datas diferentes. Cada casa tem o seu rito, né? E tem que ser respeitado. Após esse recolhimento, ele se torna iaô. A partir desse momento que ele iaô, então, ele já deixa de ser Abian, já é o iniciado no Rorixá. Já começa a correr o relógio dele, né? Que a gente fala. E aí ele começa a ter mais aberturas dentro do axé, mediante a ser iaô. Então ele avança mais um pouquinho na roça. Pode fazer mais uma coisinha ali, outra coisinha cá. Mas sempre não esquecendo o que é iaô. Aí tem uma importância muito grande quando você é iaô. Você, quando você se torna iaô, você é limitado a tal prática, a tais ritos dentro da sua roça. Então você sempre tem que estar perguntando ao seu ebom, ou ao seu sacerdote, ou a sacerdotisa, até onde você pode ir. Nunca avançar. Porque você é iaô. Uma das coisas mais importantes dentro de uma caixa de canomblé ir para um iaô é o seu mokã. Esse mokã é adquirido quando você se inicia no Rorixá. E esse mokã permanece com você até os seus sete anos de iniciado. Muito jovens hoje. Porque assim, o canomblé deu uma mudada. Para alguns foi para melhor. Para outros pioraram. Mas tudo na vida é uma evolução. Desde que não perca o seu contexto. Desde que não perca a sua tradição. E uma das tradições do iaô é o seu mokã. Todo iaô iniciado que acabou de se iniciar até os seus sete anos de iniciado tem por obrigação usar o seu mokã. Faz parte da sua vestimenta de ração. Toda vez que você for para a sua roça, na sua malinha, tem que estar as suas roupas de ração. Várias roupas de ração. Que é o bonito e é o limpo. Não se vai para uma casa de canomblé com uma peça de roupa só. Porque ali você vai fazer mil coisas em menos de uma hora. E você precisa estar limpo. Então, a dica que eu dou para você que é iaô, que começou agora. Ou está com seus cinco anos, três anos. Sempre tem que ter um bom iaô. Sempre tem que ter duas ou três mudas de roupa na sua mala. Porque você vai fazer tanto trabalho dentro da sua roça. Para ajudar o orixá da casa e o seu. Que você vai acabar se sujando. E é de bom tom um iaô muito limpo e asseado. Não é verdade? Então, tome cuidado com isso. Leve sua roupa de ração, mas leve em quantidade. Nesse kit está os seus fios de contas. Que você recebeu na sua iniciação. E seu mokã. Nunca entre na sua roça sem o seu mokã. Antes dos seus sete anos tomados. Tá bom? É uma dica que eu dou. É de bom tom. É muito lindo. É muito bom ver hoje um iaô que não tomou seus sete anos ainda. Está com o seu mokã no pescoço. É muito lindo. Mostra respeito. Mostra dignidade. Mostra que você ama o seu orixá. Tá bom? Aí se passou. Se passou sete anos de iniciado. Esse iaô vai se preparar. Para sua obrigação de sete anos. Cada casa tem um nome. O do Inge. Outros falam Deiká. Então cada um tem o seu nome na sua casa. Cada obrigação. Mas é obrigação de sete anos. Essa obrigação lhe dá direito. Após essa obrigação. Melhor dito. Se lhe dá o direito de você se tornar um ebome. Aí também tem um parênteses. Nessa obrigação é provável que o seu sarcedote, ou sua sacerdotisa, possa te dar os direitos para ser um babalorixá ou um moyalorixá. Depende muito do seu orixá que você foi iniciado. Depende muito do jogo que o seu pai viu lá atrás, quando você se iniciou no vinho de iaô. Possa ser que quando você vier a tomar seus sete anos, nessa obrigação você possa receber os seus direitos. Para abrir uma casa para ser um pai de santo ou uma mãe de santo. Caso isso não aconteça, você vai se tornar um ebome. A partir do momento que você se tornou um ebome. Aí aquela relíquia maravilhosa que você carregou durante sete anos, que é o mokã, vai ser guardado por você como uma boa lembrança dos seus sete anos de iaô. E a partir daquele momento você se torna um ebome. Aí muda tudo até a fala de casa. Quando você é iaô, é ou iaô fulano, ou dofono, ou dofonitinho. Quando você se torna um ebome, já muda tudo de novo. Ebome fulano, ebome ciclano. Então a partir daquele dia você vai ser chamado por um ebome. E sendo um ebome, mais portas vão se abrir dentro do seu axé. Você percebeu aí nossa conversa? Quando você é labiã, você vai até um certo ponto. Quando você é iaô, você vai até a metade. Quando você se torna um ebome, você avança mais um pouco lá na frente. Sendo ebome, você pode ser que você receba um posto, de muita importância dentro do seu axé. Várias portas dentro do seu axé vão se abrir. Você vai aprender mais, você vai se doar mais e você vai ensinar mais ao abiã e ao iaô que está entrando no seu axé. Uma característica das mulheres que se torna ebome é a bata. Porque a iaô, a mulher que é iaô, ela não tem bata. A partir do momento que ela tomou seus sete anos, automaticamente ela usa bata. Que a bata é o grau das mulheres para ser a ebome. Então se diferencia aí uma mulher que é ebome não pela bata. Então quando junta abiã, iaô, ebome, é uma coisa, é uma pessoa só, mas ela vai passar nessas três trâmites dentro de uma caixa de canoblé. Ah, hoje eu sou ebome, vou humilhar o iaô ou vou humilhar o abiã. Não, não faça isso. Porque você foi abiã e você foi iaô. Não é porque hoje você é ebome, sabe duas coisinhas a mais, vira a língua três coisinhas a mais. Você vai ter que humilhar ou desrespeitar aquele abiã. Então todos que hoje são ebomes têm que se respeitar e têm que reconhecer que um dia foram abiã e foram iaôs. Então vamos respeitar os nossos maiores novos. Os mais novos, respeitar os nossos mais velhos. A base de uma caixa de canoblé é o respeito. Não tem outra coisa. Ah, Marcos, mas é fulano comigo, a gente bebe junto no bar, a gente curte a noitada, vamos para o pagode, vamos para o funk. Tudo isso é lá fora na casa do canoblé. Na casa do canoblé, você e seu irmão de santo são, tem que ser respeitado, ou dofono, não sei o que, pega isso para mim, ou ebome, não sei o que, pega isso para mim, ou fulano. Tudo na educação, porque quando vocês passam a porta do sagrado, toda aquela coisa ruim da rua, toda aquela bagunça foi esquecido. Lá dentro vocês estão perante o orixá. Então não traga o fluxo para dentro da roça. Não traga o samba para dentro da roça. Não traga a rodadas de cerveja que você tem com o seu irmão na rua para dentro da roça. Pois dentro da roça, seu sacerdote ou sua sarcedotisa vê vocês como sagrado, vê vocês como os filhos, como o iaô, como o ebomes. Não é como Maria ou João, tá bom? E a importância de vocês na roça é muito importante. Se hoje temos casa de canoblé, se hoje somos sarcedotes, se hoje somos sarcedotisas, é graças ao Abian que percorreu todo esse projeto. É graças ao Iaô que ficou sete anos com seu Mocã. É graças ao Ebome que até hoje permanece no Axé ou saiu do Axé para fazer o seu Axé. Então é de suma importância ser Abian, ser Iaô e ser Ebome dentro de uma roça. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho na opção lá todas. Você que é inscrito nesse canal, meu muito obrigado. Agradeço muito você sempre estar me ouvindo, sempre estar dando like, sempre fazendo comentários. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, vá lá e se inscreva para a gente conversar mais vezes, ter mais diálogos, tá bom? Até o próximo vídeo.